Os egípcios de 13 províncias dirigiram-se este domingo às urnas para eleger o novo parlamento na segunda fase das eleições legislativas. O escrutínio que se prolonga esta segunda-feira está a ser marcado pela fraca participação e pelo desinteresse da população. O presidente Abdel Fattah al-Sisi considerou estas eleições como um marco no caminho delineado pelo exército para a democracia. A população espera mudanças. Fui votar para o bem do nosso país, pelo futuro dos jovens e para viver em segurança e estabilidade. Espero que o país não entre em colapso e permaneça forte. Espero que este parlamento seja diferente dos anteriores e espero que consigamos uma mudança positiva no nosso país através da cooperação a todos os níveis da nossa sociedade. O escrutínio, que conta com uma segunda volta nos dias 1 e 2 de dezembro, tem como objetivo reativar a Assembleia Nacional após o interregno de mais de três anos. São muitos os desafios que o próximo parlamento vai enfrentar. O mais por eminente é a erradicação da fome e da pobreza e a deterioração dos serviços básicos dos cidadãos egípcios, que continuam à espera para alcançar os objetivos da revolução que iniciaram há cerca de quatro anos. O mais por在一起 é O zweito 5 anos. Omos- secretary. Ombanda, comiça.